Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Tarde de sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Eu tô aqui em frente ao presídio de Orofino, mas por que eu tô aqui? Na noite dessa quinta-feira, algumas pessoas começaram a me procurar, pedindo pra saber informações de seus parentes, de apenados que se encontram aqui. No presídio de Orofino. Aí veio um monte de informações, tá? Que surto de Covid-19, que vários detentos estariam apenados, estariam positivados pra doença, e aquela coisa toda. Inclusive, até tarde da noite, algumas pessoas me procuraram, o WhatsApp ficou chamando muito, o Messenger chamando demais. Hoje, recebi ligações na parte da manhã, e por conta disso, eu entrei em contato com o diretor do presídio, o Sodré, e ele me recebeu aqui na frente, onde vocês estão vendo. Por que não lá dentro? Porque o presídio, ele está em isolamento social. Mas vamos lá, o Sodré não tem autorização para gravar. Tá? Aquela autorização que anteriormente os diretores tinham, atualmente a sociedade de comunicação não passa para os diretores. Então, por esse motivo, nós batemos um papo bem longo aqui, ele me passou todas as informações. Tem uma nota oficial da assessoria de comunicação da Polícia Penal, que está na descrição do vídeo, vocês podem lá conferir, na íntegra, da forma que chegou pra mim. Tá? Mas eu vou passar um pouquinho aqui da conversa que eu tive com o Sodré. Mas antes de eu passar isso, se inscreva no canal aí, tá bom, gente? Aqui embaixo, é só clicar aqui na logo do canal aí embaixo, você se inscreve no canal, tá? Vou pedir pra você dar o seu like, pra você dar o seu joinha, tá? Compartilhar, compartilhe com as pessoas aí, pras pessoas terem acesso a essa informação que eu colhi agora há pouco. Vamos lá. De acordo com o diretor Sodré, quatro apenados positivaram, tá? Eles tiveram a confirmação de terem sido contaminados com o Covid-19. Porém, aí vem a parte mais importante, porém, né, a parte, a melhor parte, por sinal, todos os quatro estão assintomáticos. Ou seja, eles não estão apresentando nenhum tipo de sintoma da doença. Inclusive, já estão quase que cumprindo, tá? O período de 14 dias de isolamento, já estão quase indo pra celas normais. Eles estão separados, estão sendo assistidos pela assistência social, médico da cidade, tá vindo aqui agora há pouco, chegou inclusive uma assistente social de Orofino, pra dar atendimento pra eles. Mas, ou seja, os quatro estão bem, não desenvolveram a doença e já estão quase passando o período de quarentena. Aí, o que o Sodré me explicou? Ele explicou o seguinte, que acima de três casos, né, acima de, no caso aqui do Orofino, nós temos quatro casos no presídio, estão em observação apenas, acima de três casos é considerado surto. E quando é considerado surto, são três períodos de 14, tá? 42 dias. Então, o presídio de Orofino está isolado, está em quarentena por 42 dias, que são três períodos de 14, pra ter certeza que ninguém mais vai desenvolver, ninguém mais vai apresentar sintomas ou positivar no exame que é feito aqui, que são feitos. Então, o que acontece? A informação do diretor, que todas as celas são desinfectadas o tempo todo, tá? Álcool em gel, maçaneta, tudo que é ponto. Todos os funcionários, todos os policiais penais, utilizando o sistema de proteção, máscaras, álcool em gel, luvas, o que for preciso, quando tem contato com os apenados. Outra coisa importante que ele passou também é o seguinte, as chamadas, as videochamadas, não foram suspensas. Elas estão sendo feitas normalmente, porém, esses que estão em isolamento, não fizeram. Por quê? Porque eles estão em isolamento, eles estão esperando passar o período de quarentena para voltarem para as suas celas e voltarem a fazer videochamadas com a família. Os quatro que apresentaram sintomas, os quatro, as famílias foram informadas, em momento algum, a polícia penal deixou de comunicar à família uma situação que esteja acontecendo com algum indivíduo que esteja aqui, sob tutela do Estado. Então, não são 12 casos, como as pessoas estavam comentando nas redes sociais, são quatro casos apenas, já em fase final de quarentena, nenhum deles apresentou sintomas, estão isolados numa área do presídio, separados dos demais, aguardando o prazo aí para voltar às atividades normais, voltar para a cela, eles falam convívio, voltar para o convívio com os outros detentos. Então, essas são as informações que eu colhi com o Sodré. O Sodré também deixou isso uma coisa muito clara. Você que tem um parente aqui, que está aqui albergado, que está aqui cumprindo pena, você pode ligar para o presídio. Desde que você comprove o parentesco, o presídio vai passar informações, sim, para você da situação do seu parente, daquela pessoa que está aqui e que faz parte da sua família. Então, as informações que são vários presos não procedem, mas sim, confirma-se que quatro detentos apresentaram, foram positivados, receberam um teste positivo para o Sars-CoV-2, que é o Covid-19, porém, sem sintomas. Espero que essas informações venham de encontro ao que as pessoas estavam me cobrando. Recebi muita cobrança, muita gente me chamando, inclusive publicação no Facebook me marcando lá. Então, estou dando a resposta para vocês, essa é a resposta. Está também na descrição do vídeo, você clica em cima e dá uma lida lá. A descrição é a nota oficial da assessoria de comunicação da Polícia Penal, do Sistema Prisional de Minas Gerais. Tá bom? Espero que tenham gostado das informações. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, compartilhar principalmente com as pessoas que têm parentes aqui e dar o seu like. Tá joia? Obrigado. Até a próxima. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.